Acredite se quiser, esse soldado brasileiro lutou na Segunda Guerra Mundial contra os temíveis alemães, foi craque do Flamengo e ainda jogou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Se nos tempos atuais muitos jogadores de futebol são chamados de dói-dói, José Perácio Berjum foi um casca grossa. Revelado pelo Vila Nova em 1932, Perácio chegou ao Botafogo em 1937 e conquistou vaga na Seleção Brasileira, jogando a Copa do Mundo de 1938. Na França. Nos anos 40, ele foi seguir carreira no Flamengo. Não satisfeito, em 1942, Perácio deixou as chuteiras de lado para lutar na Força Expedicionária Brasileira. Na Itália, ele e os demais bravos soldados brasileiros colocaram os alemães para correr. Depois da guerra, Perácio ainda voltou para o Flamengo, onde foi tricampeão carioca. Ah, se você quer dominar a inteligência artificial e as linguagens da programação, aponte sua câmera para o QR Code da tela.